Olá, meu nome é Mara Melnick, quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui no nosso canal Que bom que você está aí, que bom que você voltou Se você ainda não conhece o nosso canal e está chegando agora, se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece Quero te pedir que você deixe sua curtidinha E se você está gostando, compartilhe, compartilhe com o maior número de pessoas Hoje nós temos um tema muito interessante, ensinando a criança a orar É muito importante que a gente trabalhe essa prática no Ministério Infantil, a oração E nós temos um modelo, Jesus nos deixou um modelo de oração Aonde? Na Bíblia, tudo que nós ensinamos no Ministério Infantil é a partir da Bíblia Lá em Mateus 6, a partir do versículo 3 Jesus começa a falar e quando orar, dizem, ele dá um monte de instrução E ele nos deixou um modelo de oração Jesus nos ensinou a orar e o modelo de oração que ele nos deixou foi o Pai Nosso Então, no Pai Nosso tem os preceitos, os princípios que são muito importantes quando a gente deve orar Vamos ensinar isso que é tão importante para as crianças? Vamos lá! Jesus nos ensinou a orar A oração começa assim Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome O que será que Jesus queria ensinar com essas duas frases? Quando Jesus falou, Pai Nosso que estás nos céus Ele estava dizendo o que Deus é E ele se refere a Deus como Nosso Pai Isso mesmo Então, temos que ensinar para as crianças Que nós oramos para quem? Para o Nosso Pai Celestial E quando ele diz Santificado seja o teu nome Ele está o que? Ele está adorando ao Senhor Porque ele está dizendo ao Senhor coisas que o Senhor é Na sequência da oração Aparece o seguinte texto Venha ao teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Jesus estava ensinando que a vontade de Deus Que já é feita no céu Tem que ser feita na nossa vida Aonde nós estamos Então, nós como cristãos Temos que buscar fazer a vontade de quem? A vontade de Deus Veja que ensinamento importante Que nós estamos passando para as crianças Através dessa maravilhosa oração Logo em seguida A oração do Pai Nosso Ela fala o que? O Pão Nosso de cada dia Dá-nos hoje O que será que Jesus estava querendo ensinar Quando ele disse isso? Ele estava dizendo respeito às nossas necessidades O pão é um exemplo de uma das nossas necessidades básicas Que é o que? Comer E quando ele fala O Pão Nosso de cada dia dá-nos hoje Está falando de uma provisão que vem do Senhor Sobre a nossa vida E assim como Deus nos dá o pão Ele nos dá o ar Ele nos dá a chuva Ele providencia as coisas Para o nosso dia a dia E é isso que nós temos que pedir para Deus Interessante também Que aqui na oração do Pai Nosso Ele disse O Pão Nosso de cada dia dá-nos hoje É o pão diário E também nós temos que ensinar para as crianças Não ficar muito preocupados com o futuro Que Deus nos dá o pão de hoje Vamos viver o hoje Deus supera a nossa necessidade o hoje O amanhã A Bíblia diz que a Deus pertence Então o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Falando das nossas necessidades Que são supridas pelo Senhor Agora na oração Aparece uma coisa muito importante Que é o que? O perdão A oração do Pai Nosso diz bem assim E perdoa-nos as nossas dívidas Quer dizer, os nossos pecados As coisas erradas que a gente faz Afinal de contas Todo mundo faz coisa errada Então diz assim Perdoa as nossas dívidas Os nossos pecados Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Nessa parte da oração Jesus nos ensina Que nós temos que pedir Que Deus perdoe as coisas erradas Que a gente faz Todo dia tem que ter esse pedido Tem que ter esse arrependimento Mas nos ensina também Que nós também temos que perdoar As pessoas que erram com a gente E veja que interessante Diz assim Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Ou seja Se eu não perdoo quem me ofende Deus não tem como perdoar Veja que ensinamento importante Que nós precisamos prestar atenção Quando nós estamos orando Então quando nós estamos orando Seremos perdoados Mas também temos que perdoar E logo em seguida Jesus traz um alerta Através desse modelo da oração Que é o que? Fugir da tentação Diz bem assim E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Então todo dia Ó a seta apontando Todo dia nós somos tentados Aparecem coisas Pra quê? Pra fazer a gente cair Pra fazer a gente se desviar Do caminho do Senhor E aqui Jesus está ensinando Que nós precisamos Fugir da tentação Fugir da tentação Porque fugir da tentação Vai trazer o quê? Proteção Porque o caminho da tentação É um abismo Não é um mal Então Jesus nos ensina A tomar cuidado A ficar atento Ah, o que eu estou sendo tentado a fazer? Hum, será que é bom? Não é? Foge Porque isso vai trazer Proteção Então, depois de trabalhar Esses preceitos Esses princípios tão importantes Jesus termina a oração Do Pai Nosso Com algo maravilhoso Ele termina dizendo Pra Deus Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Jesus termina Nos ensinando Que nós devemos Louvar a Deus Por quê? Porque tudo é dele Tudo é pra ele Tudo ele que fez E ele termina com a palavra Amém Que quer dizer Assim seja O reino O poder A glória É do Senhor E nós precisamos Trazer isso Pra nossa vida também E assim Jesus termina A maravilhosa oração Do Pai Nosso Esse modelo de oração É um ensinamento Muito profundo Que a criança Não vai absorver Tudo Num dia só Mas como a gente Tá com esse propósito De trabalhar a oração A gente pode deixar Ali na parede E toda vez Que a gente for Falar alguma coisa Sobre oração A gente referencia Nesse cartaz Lembra que eu expliquei Pra vocês Que as vezes Os professores falam Ah eu quero decorar Minha sala de aula Eu prefiro deixar A sala de aula Decorada com esses cartazes Com esse material Que a gente usa Pra ensinar as crianças Porque toda vez Que ela olhar Ela vai estar Relembrando E veja Que a oração Ela ficou ilustrada Isso é muito bom Pra criança Cada parte da oração Ela tem uma ilustração Aqui que tá falando No céu Tem as nuvens Aqui que fala da terra Tem o planeta terra Aqui tem o pão Aqui quando fala De dívida De perdão Tem o coração Com as manchas Do pecado Aqui Não nos deixa Cair em tentação Daí tem o que? Tem uma placa Apontando lá A tentação Eu não vou Lá pra tentação E aqui Tem o trono Onde Deus está Onde representa A casa de Deus O céu Essas ilustrações Elas são muito importantes Porque ilustram E ajudam a criança A guardar Tudo o que elas Estão aprendendo Ok? Então essa seria A primeira parte Desse ensinamento Sobre oração Lembrando que nós Temos que falar Para as crianças Que a oração É uma conversa Com Deus Que assim como Ela conversa Com um amigo Ela pode conversar Com Deus Mas que Jesus Ele nos deu Esse modelo Ele disse assim Então quando você orar Presta atenção nisso Por quê? Porque na passagem De Mateus Eles estavam pedindo Jesus nos ensina A orar Então aqui Ele nos ensina E esse ensinamento É muito importante Ele diz Que a gente não pode Ficar repetindo 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 Sem ter entendimento Do que ela está falando Então é muito importante Que a gente ensine Esse preceito Para a criança De como nós Devemos orar De como é a oração Que Deus Quer receber De como é a oração Correta Vamos seguir Com esse assunto Oração Você já pode fazer A caixa de oração Porque hoje nós pegamos A oração do Pai Nosso Como modelo E ensinamos alguns preceitos Mas existem outras coisas De oração Que a gente ainda Vai ensinar Para as crianças Então faça aí A sua caixa de oração Olha uma caixa de papelão Que eu encapei E coloquei aqui As mãozinhas orando Escrevi caixa de oração E já deixe na sala Lá para as crianças Para saber Que você vai dar continuidade Nesse assunto É esse material Que eu utilizei Para ilustrar A oração do Pai Nosso Que ficou muito legal Na verdade Eu tirei Essas ilustrações Esse material aqui Que a gente comercializa 250 modos bíblicos Material muito bom Por que eu acho bom Esse material Porque dá para fazer Muita coisa Já fizemos muitas coisas Aqui no canal Com esse material E hoje mostramos A oração do Pai Nosso Então se você tiver Interesse de adquirir Aqui na descrição Do vídeo Tem o link Onde você vai poder Conhecer mais Sobre esse material Mas se você não quiser Comprar Não tem problema Você pode pegar Essas ilustrações Aí Ou desenhar Ou tirar de livros E fazer Como eu fiz aqui Ok? Você pode fazer Do seu jeito Também Semana passada Uma moça Me mandou Olha como eu fiz E ficou muito legal Mas se você quiser Adquirir os moldes Fica a seu critério Como você achar melhor Ok? Então eu espero Que vocês tenham gostado E ensinem as suas crianças Sobre orar Nós temos que aprofundar Um pouco mais As nossas aulas Sabe? Educadores cristãos Às vezes a gente fica Numa água rasa Com essas crianças E as nossas crianças Elas têm passado Por muitas dificuldades As mesmas dificuldades Que eu e você Passamos Nossas crianças Têm passado Às vezes até pior Sabe por quê? Ainda não tem Desenvolvimento Maturidade Não tem um acompanhamento Para quê? Para passar por essas coisas Então traga um alimento Um pouco mais sólido Para os seus alunos A partir do momento Que vocês veem Que eles já entendem E se precisar Corte uma vez Duas Três vezes Quantas vezes for necessário Até que eles aprendam Essa maravilhosa oração Do Pai Nosso E o que Jesus queria Nos ensinar Através dela Espero que vocês tenham gostado Nos vemos No nosso próximo vídeo Continuamos falando Sobre oração E logo logo Vou colocar aqui Uma dinâmica Sobre oração Muito legal Para você fazer Para as suas crianças Ok? Faça os cartazes Deixa na parede E a gente se vê Na nossa próxima aula Deus abençoe Fica com Deus Deixa sua curtidinha Tchau 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 Tchau